Fala gabaritador, fala gabaritadora, Jean Grafia, de novo aqui pra te ajudar para a prova da FUVEST, da UNESP e da UNICAMP. Eu vou trazer um conteúdo sensacional, aquele conteúdo que vai fazer a diferença nas provas de São Paulo. Qual é esse conteúdo, Jean? Gente, é a geografia física do estado de São Paulo. As provas do trio paulista adoram colocar esse conteúdo específico, que muito pouco de vocês já viram na escola ou no cursinho. Por que, Jean? Gente, simples, não faz parte da base nacional comum curricular. Alguns sistemas de ensino raramente vão trazer essa especificidade, mas as provas de São Paulo colocam e isso está comprovado nos editais. Se você pegar o edital da FUVEST, está lá Geografia de São Paulo. Se você pegar o edital da UNICAMP, está lá Geografia de São Paulo. Mas das três, a que mais aparece é a FUVEST. Cara, nem se compara. Sempre vai ter uma questão na primeira fase ou na segunda fase de Geografia de São Paulo. E é aquele conteúdo que poucos vão acertar. Por quê? Porque não teve contato, porque não estudaram. Menos você, que é gabaritagel. Gabaritagel. Cara, o cara que é gabaritagel está tranquilo. Por quê? Tem um curso completo de Geografia de São Paulo e também de História de São Paulo. Que em breve, o professor Bernardo vai gravar também essas sugestões de estudo. E eu vou trazer hoje aqui para vocês uma temática dentro da Geografia Física, que é importantíssima, porque ela é a que mais aparece. Geografia Física, você sabe, né? Nós temos clima, temos relevo, geologia, hidrografia, solos, biomas. Desses seis, se eu pegar os últimos dez anos de prova da FUVEST, o que mais apareceu foi relevo. Isso mesmo, o relevo do estado de São Paulo é que sempre aparece. E vai trabalhar em cima dos compartimentos. O que é um compartimento, Jean? É uma parte com características iguais. Que aí eu determino que aquele compartimento chama-se... Por quê? Porque ele tem características de forma e de constituições iguais. Então, por exemplo, Planalto Ocidental Paulista. O que é esse Planalto Ocidental Paulista? Um relevo plano sem variação altimétrica com a constituição geológica do arenito. Por isso que eu coloco toda essa área que tem essas características como o Planalto Ocidental Paulista. Isso é um compartimento. Nas provas da FUVEST, na ESPN e CAMP, vão trabalhar esses compartimentos dentro de cortes. O que é um corte do relevo? Eu vou pegar de um lugar até outro. E dentro dessa área eu tenho os compartimentos. E nós temos três cortes aí que podem aparecer para você na prova. O corte que vai do Rio Paraná até Ubatuba. Então, ele vai passando por todo o estado de São Paulo. Toda a formação geológica. Toda a formação geomorfológica. Geomorfologia é relevo. O outro corte que vai da Serra da Mantiqueira até a Serra do Mar. Passando ali pelo Vale do Paraíba do Sul. E o outro corte que vai da Serra do Mar até o litoral, mas lá na parte sul do estado, no Vale do Ribeira do Iguape. São esses três cortes que a FUVEST e a UNESP e a UNESP e a UNICAMP adoram trabalhar. Se eu for para o corte que aparece mais, que é o corte que atravessa o estado de São Paulo, nós temos o primeiro, o Planalto Ocidental Paulista. De um relevo plano, sem variação, altimétrica. De constituição, na sua grande maioria, do arenito. É um relevo monótono. Então, quando você olha para os lados, você não tem subidas e descidas didaticamente falando. A principal cidade que está no Planalto Ocidental Paulista é São José do Rio Preto. Saindo do Planalto Ocidental Paulista, nós temos as Cuestas Arenítico-Basálticas. Essa região é muito particular, porque ela tem tanto o arenito quanto o basalto. Porque se a gente voltar lá atrás, na formação do território brasileiro, onde nós tivemos a separação da placa africana com a placa sul-americana, nós tivemos um grande evento geológico no nosso território, que emanou das profundezas uma grande quantidade de magma. Esse magma chegou à superfície, se transformou em lava volcânica. Essa lava volcânica se solidificou em cima desse arenito que predominava nessa região central do estado de São Paulo, onde estão os municípios de Botucatu, São Carlos, até bem próximo a Ribeirão Preto. Então você tem ali uma grande quantidade de arenito e também de basalto. E esse arenito, que foi o que? Transformado pelas altas temperaturas da lava vulcânica. Então você tem uma geologia particular ali. E esse arenito, ele vai, presta atenção, ele vai armazenar água, formando o maior aquífero que nós temos, que é o aquífero Guarani Transfronteiriço, que abarca o Brasil, Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Saindo das cuestas, nós já vamos ter uma área rebaixada, que eu chamo de Depressão Periférica Paulista, onde nós temos uma área de depósito de sedimentos, tanto das cuestas, quanto do planalto atlântico. É uma área onde você tem argila predominando, você tem ali municípios que lideram a produção de cerâmica, tanto de telhas, tijolos, quanto também de pisos, porcelanatos. Por exemplo, a cidade de Santa Gertrudes, a cidade de Cordeirópolis, que são um arranjo produtivo local, focado na produção de pisos e porcelanatos. Saindo da Depressão, nós começamos a subir de novo no planalto atlântico. Ali no planalto atlântico, região de Campinas, Serra Negra, aquela região bonita ali do Circuito das Águas, ali você já vai ter uma área de presença de granito, isso mesmo, rochas graníticas do planalto atlântico. Ali na Serra do Japi, por exemplo, em Jundiaí. E ali no meio do planalto atlântico, nós temos a bacia sedimentar de São Paulo, onde está a grande metrópole paulistana alocada entre a Bocaina e a Serra do Mar. Se você vai, por exemplo, nos edifícios mais altos de São Paulo, como o Terraço Itália, lá em cima você dá um 360 na cidade de São Paulo, você vai ver a presença da Bocaina, a presença também da Serra do Mar. e São Paulo alocada nessa bacia sedimentar que recebe sedimentos, por isso que é uma bacia sedimentar, dessas áreas mais altas da topografia. E depois nós chegamos na faixa litorânea, descemos a serra, chegamos na faixa litorânea, onde está o litoral Santos, São Vicente, litoral Sul, ali Cananeia, Itaianhém, já o litoral Norte, você tem, por exemplo, o Batuba, que tem as praias mais belas do estado. Cara, não podemos deixar de falar da Serra do Mar, que já foi maior que a Cordilheira do Himalaia. Lá, claro, estamos falando de tempo geológico, da separação entre a placa sul-americana e a africana a partir da divergência. Então é um ponto importante para a gente trazer. Essa região era uma grande cadeia montanhosa que envolvia também a Serra da Mantiqueira. Cara, olha o tanto de conteúdo que eu falei só de um corte para o vídeo. Volta, anota, assista a aula de novo lá no Gabarita Gel, se você ainda não viu. Relevo do estado de São Paulo é fundamental para a sua preparação. E ó, se inscreva nas aulas ao vivo do Gabarita Gel, link na descrição. Não deixa passar não, cara. Não deixa passar, é tudo gratuito. Link na descrição, se inscreva. Beleza? Até a próxima. Preparação. Fulvestre, Unesmo de Camp é Gabarita Gel.